Música Foram analisados três projetos pelos vereadores membros da comissão que é presidida pelo vereador Zé Carlos. O projeto de maior destaque é o do vereador Tico Costa que fala sobre a venda de produtos originados de roubos de carga e das sanções para quem revende estes produtos. O projeto foi aprovado pela comissão. Eu não tenho dúvida que é um projeto de grande relevância uma vez que nós temos no nosso município uma grande quantidade de roubos de cargas e isso tem acontecido com frequência. E esse projeto vem ao encontro daquele pessoal que faz transporte de cargas e que se sente lesado pelos piratas do asfalto. Então eu também acho de grande valia, por isso está aprovado o projeto e segue para a tramitação normal para ser votado em segunda discussão no plenário. Música Música Música